Vem aí, vem aí, o som dos paredões, encontro de paredões e carros rebaixados, dia vinte e dois de outubro, na BR-365, quilômetro doze, adquira já seu ingresso, encontro de paredões e carros rebaixados, realização e condomínio Portal das Palmeiras, postos de venda, Companhia do Som, DogSont, TJSont e Sinergia.